Música Defendo os sonhos pela estrada desta vida Desprevenida na ilusão da mocidade Ouviu promessas, sonhou ventura Amou demais e deste amor quase loucura Ficou sozinha na tristeza da saudade Por que chorar agora? Por quem te deixou ferida? Se vai chorar muito mais Na grande escola da vida Este é o pago de quem vive Levando a vida em tropeço Há tantas por aí também Pagando agora o mesmo preço Vivendo os sonhos de mãe e nada mais Que são iguais na alegria e na dor Sem aliança, mãe solteira Trabalhando pra manter a vida inteira O doce fruto de um fracassado amor Mas solteira que importa Ver a crime ou pecado E enfrentar o mundo todo Pra manter o filho ao lado A flor que nasce esquecida Não deixa de ser uma flor Não deixa de ser uma flor Teu filho por toda a vida Será teu bem e teu amor Teu filho por toda a vida Será teu bem e teu amor A flor que nasce esquecida O que eu estou fazendo Se for você E tem a ser uma flor A flor que nasce esquecida A flor que nasce esquecida Não deixa de ser uma flor E tem a ser uma flor